Olá estudantes do sexto ano, nesse vídeo nós vamos falar sobre doenças causadas pelo ar contaminado. Então acompanhem comigo. Quando nós falamos em doenças, significa que não tem nada de bom com o nosso corpo. Será que está acontecendo alguma coisa? Provavelmente sim. Então quando nós estamos doentes, alguma coisa está acontecendo com o nosso corpo. Talvez algum agente estranho, um agente patógeno, pode ter adentrado o nosso corpo. E se eu falar pra você que existem doenças que são causadas pelo ar, você vai acreditar? Vamos conhecer um pouquinho sobre isso? Então a poluição do ar está relacionada com a diminuição da eficácia do sistema mucociliar das nossas narinas. Então a gente tem que entender que quando nós temos alguma doença associada ao ar, nós temos que pensar no nosso sistema respiratório, porque ele é a porta de entrada para o nosso corpo. Então imagine que esse ar que me rodeia, o ar que está em torno de você, tem algum agente estranho, um vírus, por exemplo, ou um outro agente. E quando nós inspiramos, trazemos o ar para dentro do nosso corpo, porque nós necessitamos do oxigênio, esse agente estranho pode entrar e pode nos prejudicar. Então quando o ar está poluído, tem certas substâncias, pode afetar sim a nossa saúde. Então pode aumentar os casos de asma, infecções das vias aéreas superiores e a incidência até de câncer de pulmão. Além da poluição, o ar também pode transmitir algumas doenças causadas por micro-organismos. Então imagine a chaminé de uma fábrica, o escapamento de um carro, liberando aquela fumaça cheia de substâncias. E você está passando perto, você até não tosse? Então isso está associado à poluição. E essas substâncias, liberadas então das chaminés, dos escapamentos dos carros, que acontecem nas grandes cidades, podem afetar a nossa saúde. Mas também podemos ter esses micro-organismos que nós não observamos a olho nu, só com a ajuda do microscópio. Quando espirramos, tossimos ou falamos, partículas de saliva são expelidas, saem do nosso corpo. E com elas, os micro-organismos podem ser levados e respirados com ar por outra pessoa. Por isso é importante a etiqueta respiratória. Se eu estou doente e eu tenho um vírus no meu corpo e eu, atchau, espirrar desse jeito, eu espalho esse vírus no ambiente e as pessoas que estão próximas de mim, quando respirar, podem levar para o interior do seu corpo esse vírus e ficar doentes. Por isso a etiqueta respiratória. Ao tossir ou espirrar, utilizar um lenço para cobrir nariz e boca ou a parte interna do nosso braço. Repare como a moça está fazendo. As doenças mais comuns que são transmitidas pelo ar são a gripe e o resfriado. Alguns exemplos de outras doenças que também podem ser transmitidas é a cachumba, catapora e a meningite. Na cachumba, o micro-organismo causador dessa doença causa uma inflamação das glândulas salivares, deixando elas inchadas. Na imagem da esquerda, nós temos uma glândula salivar normal. Na direita, ela é inchada. É nesse local que o micro-organismo se aloja. A catapora é uma doença que comumente atinge as crianças, os jovens, e o principal sintoma é o aparecimento de manchas e pequenas bolhas na pele. A meningite é uma doença também causada por um micro-organismo que vai se desenvolver nas meninges. O que é essa meningite? É uma membrana que reveste o nosso sistema nervoso central, como o nosso cérebro e a nossa medula espinhal. Então, esse micro-organismo vai se alojar nessa região. Então, a gente percebe que o ar poluído ou com esses micro-organismos, quando adentram o nosso corpo, podem afetar a nossa saúde. Nesse vídeo, nós falamos de doenças que são causadas, transmitidas pelo ar contaminado. Espero que vocês tenham gostado e até breve.